Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, gente, até que enfim vai começar a série de vídeos de viagem, gente. A minha viagem já aconteceu, no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu já vou estar na Espanha. Hoje é dia 5 de agosto e eu estou arrumando as minhas malas, gente. Meu Deus, vocês não sabem a bagunça que tá nesse quarto. O que eu vou fazer? Eu não vou mostrar ensinando como arrumar uma mala, porque eu não sei, é minha primeira viagem e eu não sei dar dicas, tá, gente? Não sei mesmo, porque é minha primeira viagem e eu estou aprendendo também, graças aos youtubers de viagem, às minhas amigas que me deram dica. Então, eu estou aprendendo, então eu não vou dar aula como montar sua mala de viagem. Gente, eu apenas vou fazer a abertura aqui do vídeo, estou aqui sentada na minha cama, já espalhei algumas coisas aqui. Eu vou mostrar tudo, vou mostrar as malas, vou mostrar tudo que eu comprei para montar as malas, tá bom? Vou mostrar os medicamentos, as necessaires, vou mostrar o que eu vou levar mais ou menos, tá? Então, vocês vão ver tudo. Vai vir muito vídeo, de agora em diante vai ser vários vídeos de viagem, tá, meus amores? Então, aguarde o próximo vídeo que vocês vão ver, já vou estar falando o porquê de cada coisa, tá bom? E aqui eu vou mostrar, como eu estou gravando na minha cama, eu vou gravar a primeira parte, aí eu já vou arrumando, aí eu coloco a outra parte aqui, que é muita coisa, e aí eu vou arrumando e mostrando para vocês como que eu fiz essa divisão. Então, se inscreva aqui embaixo para acompanhar essa saga, minha primeira viagem, detalhe, sou PCD e eu vou falar tudo como que foi essa viagem, meus amores. Vou falar todos os detalhes, vou gravar todos os detalhes que eu puder, eu vou gravar. Para falar como que foi essa viagem, como que foi viajar como PCD, como viajar sozinha. Eu vou estar viajando sozinha, então tudo é muito, muito novo, novidade aqui no canal, novidade para mim, e eu vou compartilhar tudinho com vocês. Eu espero que vocês gostem. Minha viagem é depois de amanhã, dia 7. Então, o dia que eu vou estar gravando, o dia que eu estou gravando essa arrumação das malas é dia 5, eu viajo na segunda-feira, que é dia 7. Então, já já vou mostrar tudo para vocês e até o próximo vídeo. Não perca nenhum vídeo, gente. Vou falar tudo dessa viagem, tudo mesmo, meus amores. Bora lá, gente. Beijos. Vou mostrar as malas e eu vou arrumando. Aí, gente, eu vou ver o que eu vou levar, se ficar muito pesado eu tiro alguma coisa. E aí, depois eu vou mostrar outra parte. Tem remédio ainda, tem tudo direitinho, tá? Que nem aqui, depois que eu arrumar nas necessaires, eu mostro também a segunda parte do vídeo. Na verdade, é a terceira, né? Primeiramente, vou mostrar, sim. Se ficar um vídeo longo, gente, mesmo assim, assiste, que vai ficar bem legal, tá? As malas. Essa mala é a de 23 quilos. É uma mala simples. Eu comprei também, eu não tinha, tá? Mala simples de 23 quilos, tá? Essa mala eu paguei R$189,00 aqui em São Bernardo. Essa também eu comprei. Essa aqui, gente, só tem duas rodinhas, tá? É uma mala de espaço, tem que ser uma mala simples. Essa aqui é a mais bonitinha, que é a mala de bordo, tá? Mala de bordo. É linda, gente. Olha que rosa linda, ó. Essa gira 360, ó. Linda, linda. Ela tem esse cadeado aqui, mas eu não vou usar. Muito importante esse símbolo aqui, quando você vai comprar, tá, gente? Já, já eu falo do escadeado e eu falo por quê, tá? Então, é uma mala muito bonitinha. As rodinhas perfeitas, ó. Rodinhas perfeitas, 360. Toda rosinha. Então, essas. É as duas malas que eu vou levar. São as duas malas que eu vou levar. E a bolsa, gente, eu estava em dúvida com a bolsa da Sun Online, que é desse modelo aqui. E essa aqui que eu comprei na Shopee. Deixa eu mostrar pra vocês. Parece uma bolsa, aquelas bolsas de térmica, mas é impermeável, tá? Parece bolsa térmica. Não é bolsa térmica, gente. Isso é uma bolsa de viagem mesmo, meus amores. É as bolsas que aprendi com as influenciadoras, as blogueiras de viagem. Elas estão utilizando muito essa bolsa. Por quê? Essa bolsa aqui, ela aumenta o tamanho, gente. Aumenta muito, tá vendo? Tem um zíper aqui embaixo. Ela super aumenta. Eu comprei na Shopee às pressas. Porque a minha mochilinha que eu comprei, eu vi que era pequena. Não ia caber. Então, essa ali, que nem aqui, ó. Essa é a de 23 quilos. Essa é a de 10 quilos. E essa vai ser a de 7 quilos. Pode ser uma bolsa de mão. Pode ser uma mochila. Eu optei por não levar a mochila e levar essa bolsa aqui, tá? Que ela aumenta. Ela é larga. Espaçosa. Tá vendo? Aqui ela tem esse espaço aqui. Você pode colocar na mala. Acoplar na mala. Eu paguei R$28,00 na Shopee. Essa bolsa aqui. Com os descontos que eu tive. Ela não é esse valor, tá, gente? Ela custa mais caro. É que eu tinha uns descontos na Shopee. E também deixei a loja escolher a cor. Quando você coloca, se for comprar essas bolsas. Você selecionar lá que a loja escolhe a cor. Chega mais rápido. E geralmente eles vão mandar a cor que menos vende. Então, tinha rosa. Tinha roxa. Eu imaginei que eles iam mandar esse cinza, tá? Não tem problema. É uma cor neutra. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. E chegou rápido. Porque o rosto é cheio de zíper dentro. Tem compartimento dentro. É bem larga, gente. Bem larga mesmo. Tem lugarzinho aqui. Dá pra colocar passaporte. O dinheiro. Se a pessoa quiser. Tá, gente? Então, bora lá. Reparei minhas roupas. As roupas, gente. Eu vou ver o que vai caber. O que não vai caber. Tá, gente? Muito relativo isso. Tá? Eu vou ver. Na Espanha não vai estar frio. Então, me livrei de levar roupa de frio. Vai ser roupa de verão mesmo. E o que eu vou levar? Dois cas... Uma jaqueta. Um blazer. E um casaquinho. É o que eu vou levar. E a blusa que vai no meu corpo. Porque eu vou sair de São Paulo. Vai estar muito frio. Então, no avião é frio. Então, tem que ter uma blusa de moletom. Então, eu vou com a verde que eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar peça por peça. Vou mostrar mais ou menos o que eu separei pra levar. Não sei se vai tudo. Por enquanto, eu separei essas coisas. Não sei se isso vai tudo, tá? Separei duas saias midi. Minhas saias preferidas. Uma preta e essa de oncinha. Essas camisetinhas eu uso muito. Como é verão, tá? Na Espanha. Eu sei que eu vou transpirar bastante. Então, eu vou usar bastante camisetinha. Essas simples aqui, ó. Serve pra mim ficar em casa. E serve pra mim dormir também. Se caso, quando eu lavar meu pijama. Blusinha de cada cor. Essas pretas aqui, tá? Essas aqui pra ficar em casa. Separei também. Deixa eu passar pra cá. Noite, ó. Que é esse top. Telinha. Serve pra montar um look. Se eu quiser sair à noite. Esse cropped. Que é corinho fake. Então, dá pra montar um look. Pra sair com esses dois aqui. Aí, eu vejo. Como é preto. Dá pra montar vários looks. Também separei. Também separei esse blazer branco. Eu nunca usei esse blazer branco, tá? Na verdade, ele não é totalmente branco, não. Tá, meus amores? A manga dele também. Tem esse... As mangas. Tem isso aqui. Então, o blazer serve pra sair à noite. Se tiver o meio friozinho, um ar-condicionado. Blazer simples. Não ocupa espaço e não pesa. De roupa, separei. Esse shortinho pra ficar em casa. Esse também. Ó. Tudo shortinho estilo academia. Gente, cheio de pelinho de gato, porque eu tenho um gato, tá? Vou limpar tudinho isso aqui. Tirar esses pelinhos ainda. Mas quem tem gato é assim mesmo. Esse shortinho aqui, ó. Esse. Dá pra ficar em casa. Dá pra dormir também. É muito confortável. Esse aqui preto também. Tanto eles dão pra usar com tênis, camisetinha pra sair. Quanto dá pra ficar em casa. E é confortável também pra dormir. Então, separei isso aqui. Vou levar duas leg. Então, eu tô levando dois, três shortinhos desse. Duas leg. Uma vai no corpo. E eu vou levar essa aqui. Tô levando dois short jeans. Sempre com tons. Tá vendo? Dá pra fazer vários looks. Esse aqui. Esse aqui que é desfiado, tá? São bermudas jeans. Dá pra fazer vários looks, meus amores. Então, duas bermudas jeans e duas calças jeans. Uma com a lavagem mais rasgadinha. Também não pesa, tá? É uma calça jeans simples que não pesa quase nada. E essa aqui. Gente, eu nem uso 42. Vocês veem que é 38, 42. É porque esse 42 aqui é aquelas lojinhas de bairro, sabe? Que a gente compra essas roupas de lojinha de bairro. Onde o tamanho não é correto. Se eu colocar um 42, eu vou pular dentro, né? Vai ficar nadando dentro. Meu número é 38, 40. Esse 42 aqui é porque é pequenininho. Tá vendo? Ela é bem pequenininha a calça. Então, uma calça jeans. Procurei escolher uma calça jeans sem detalhes. Dá pra usar várias vezes. Montar vários looks com ela. Blusinha. Blusinha. Minha blusa rosa que eu gosto muito. Poderia usar aquele aplicativo que muitas pessoas de viagem usam. Pra montar os looks e montar um look por dia. Eu não consigo. Me dá uma irritação só de imaginar fazer aquilo. Porque eu sou muito de veneta. Tem dia que eu não tô mais inchada. Minha barriga, eu vou pegar TPM. Minha barriga vai tá mais inchada. Então, talvez o look que eu montar no dia. Pra tal dia. Escolhi lá no aplicativo. Montei um look pro dia 12, por exemplo. Chega dia 12, por exemplo, eu vou tá de TPM. Minha barriga tá super inchada. Super sensível. Aquele look já não vai ser confortável pra mim andar. Pra mim sair. Sair no calor. Então, não vou usar aplicativo de montar look coisa nenhuma. Vou imaginar o que eu uso e vou levar, tá? Essas blusinhas aqui. Eu separei esse casaquinho aqui. É novinho, tá? É rosa. Rosa não. Ele é pink, né? Lindo, 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 meus amores. Olha que lindo. Ele é curtinho, levinho. Não ocupa espaço. Então, separei ele também. Mais blusinha. Ó. Essa da Adidas. Essa da Nike. Essa da Puma. E meu pijama. Que até vocês já conhecem. Que me acompanham há bastante tempo. Esse pijama meu. Me acompanha nos hospitais. Em todo lugar que eu vou. Esse pijama é muito bom, gente. Então, eu deixo esse pijama mais pra quando eu vou sair. Dormir na casa dos outros. Que ele é super comportado, né? Então, eu deixo esse pijama pra essas coisas. Ainda bem que eu deixei. Porque agora que eu já gastei tanto. Não daria pra mim comprar pijama. Hein, meus amores? Pensamento correto, tá? Não é guardando coisa pra usar em ocasiões especiais, não. Não, não é isso. Eu tenho meus pijamas do dia a dia. Então, esse aqui eu deixo pra quando eu ficar no hospital. Pra quando eu vou viajar. Coisa que começou agora. Não sou de viajar, mas quando vai dormir na casa dos outros. Então, eu separei esse pijama. Aí, vindo pra cá. Vou levar só uma caixarrel. Essa jaqueta jeans. Que combina com todos os looks. Também dá pra sair à noite em um lugar que tiver ar-condicionado. Não sei se ela vai. Se tiver muito peso, não vai. Vou deixar ela. Isso aqui serve pra dormir. Serve pra mim fazer composição. E algumas camisetinhas que é meia transparente. Pra colocar por baixo. Isso aqui é um conjuntinho. É short e camisetinha, tá? Vou levar, gente, boné. Três bonés. Esse aqui vai. Uma hora dessa, vocês já viram minha foto aí. Da viagem. Então, eu vou estar com esse boné. Vou levar o vermelho. E esse aqui. Verão na Espanha. Muito calor, sol. Vou usar boné. Vou usar e abusar dos meus bonés. Aqui, ó. Nessa sacola da Muriel. Ganhei há muito tempo. É uma sacolinha, tá vendo? Ó, separei todas as minhas lingeries. Já calculei mais ou menos os dias. Separei lingerie, sutiã. Tá alto, assim. Porque eu tô levando alguns sutiãs de bojo, tá? Então, tem bastante sutiã de bojo aqui. Que eu uso. Então, por isso que ficou esse volume todo. Isso aqui é as bijuteriazinha que eu vou levar. Tá aqui nesse taquinho, ó. Tá vendo? Brinco, correntinha, pulseira. Pra ir na chopee, tá? Isso aqui, gente, ó. Nesse excesso. Vou mostrar a arrumada como vai ficar, tá? Não vou mostrar arrumando, não. Mas vou mostrar depois que eu arrumar todas as necessaires. Eu coloco aqui na cama e mostro pra vocês. Comprei esse kit aqui na chopee. Vem três necessaires. Vocês vão ver pra que que é. Eu vou arrumar. Eu sei que uma é pro neuroestimulador. E depois eu mostro pra outra pra vocês. Essa aqui é outra separadinha. Eu comprei na Dyson. Vou ver o que eu vou colocar. Isso aqui é a balança. É uma balança digital, tá, meus amores? Tá vendo, ó? É uma balança digital. Pra pesar as malas. Mais necessaires. São necessaires grandes, ó. Tá vendo, ó? Olha o tamanho que elas ficam, gente, ó. Enorme. Também comprei na Shopee. Isso aqui eu comprei aqui na loja, no centro de São Bernardo. Paguei R$17,00. Pra eu me levar na bolsa, na sacola, na bolsa de mão. Colocar algum cosmético que eu quiser. Então, eu vou adicionar aqui o shampoo, meu hidratante. Alguma coisa eu vou adicionar aqui, tá? Paguei R$17,00, gente. Aqui, né? E já vem com a bolsinha. Olha que legal. Também comprei isso aqui. Vamos pra cá, tá? Vou levar esse chinelo. Essas toalhinhas aqui é de maquiagem. Se vocês ouvirem o barulho de fundo, é meu filho que tá no telefone, tá, gente? Tá conversando com... Tá resolvendo um negócio ali da Netflix. Então, meu filho tá no telefone, se vocês ouvirem o barulho de fundo. Esses paninhos aqui é de maquiagem, de retirar maquiagem. Eu uso pra retirar maquiagem. A minha bolsa que eu escolhi pra levar é essa aqui. Vou levar a branca. Isso aqui eu vou ir com esse brinco. Acho que eu vou ir com essa pulseira. Não vou colocar muita coisa pra ir. Comprei fone de ouvido, que eu não tinha. Cadeado, gente. Tem que ser esse aqui, tá? Depois que eu fechar a mala, eu mostro um trechinho pra vocês. Nem que seja lá no aeroporto. Eu vou ver se eu lembro de colocar. Essa senha tá aqui, mas é óbvio que não é ela, tá? Vou trocar já já a senha. Paguei 80 reais, gente. Comprei 80 reais em cadeado. Porque esse escadeado é super seguro. Esse escadeado, ele vai fechar a mala toda. Evitar que a mala seja aberta no aeroporto. Também comprei por causa desse símbolo aqui. Significa que se o agente quiser abrir minha mala, ele não vai cortar o cadeado. Porque eles têm como se fosse uma chave mestra. E a chave mestra abre esse escadeado e depois eles fecham novamente. Por isso que eu comprei esse escadeado mais caro. Justamente pra não correr o risco deles terem que abrir minha mala, né? Depois que eu já estar no avião. Eles abrem minha mala e aí, gente, eles cortam o cadeado. Se for aqueles que não tem esse símbolo vermelho, eles cortam e sua mala vai aberta a viagem inteira. Então, ela pode ser extraviada, pode tirar coisa de dentro. Então, eu preferi comprar esse aqui, que eles podem abrir e fechar novamente. Meus lip balne. Esse lip home aqui da Ruby Rose. Adoro, não pode faltar. Isso aqui eu também comprei pra repor, porque eu não sei. Não vou viajar sem isso aqui. Esse demaquilante da Nina é maravilhoso. Eu ainda tenho um pouquinho ainda do outro. Esse hidratante matificante. Outro dia, olha, gente, eu fiquei de mostrar a linha da Nina Secrets. Eu tenho tudo, tá? Mas eu não vou levar nesse potinho, tá vendo? É 110ml aqui pra vocês. Eu tive que dar uma paradinha. Acho que eu parei na linha Nina Secrets, que eu já falei. Que é a minha paixão. Quero gravar qualquer dia. Comprei isso aqui. Eu não vou levar desodorante aerosol. Comprei esse Dove aqui, Rolon. Não curto muito Rolon. Mas vou levar o que necessita, né? O que pode levar. Evitar levar aerosol pra ter que abrir minha mala. Essas coisas. Isso aqui é pra mim colocar a escova de dente e a pasta. Aqui eu comprei esse menu. É o lencinho umedecido. Como o meu tinha acabado de limpar o rosto, tá? A princípio eu vou levar um tênis. Um tênis branco que serve pra tudo. Não sei se eu vou levar outro, tá, gente? Vou ver como vai ficar o peso da mala. Depois eu decido se eu vou levar outro tênis. Que eu vou levar um e vou com esse no pé. Então, no look vocês vão ter visto isso aí. Aqui tá meu look separado que eu vou ir. Vou trabalhada no verde, gente. Não vou mostrar todo o meu look de ida. Mas vocês vão ver nas fotos. Uma hora dessas vocês já viram o meu look aí no perfil, tá? Então, tô separadinho aqui. E eu vou começar a arrumar tudo agora e mostrar pra vocês. Vou abrir as malas e começar a organizar. Vou mostrar também a segunda parte, uma terceira parte do vídeo. Que é as outras coisas que vão, tá bom, meus amores? Então, bora lá. As necessaires, como que ficou? Eu já coloquei dentro da bolsa de mão. Que é a de 7 quilos, que vai aquelas. Eu já pesei e ainda deu 3 quilos e pouco só, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Como eu sei que os líquidos, se não me engano, é de 100 ml. E só pode dar 10 frascos, sabe? 10 frascos. O que que eu vou fazer, então, gente? Eu vou dividir esses produtos aqui. Como eu não vou ter necessidade de usar a caminho, eu vou colocar na mala despachada. Pra não correr o risco de ter líquido demais na minha bagagem e eles jogarem fora. Esse aqui vai comigo, tá vendo? Que é a maquiagem. Maquiagem. E aí, eu coloquei ali o que eu posso usar, né? Pra limpar o rosto. Vou mostrar pra vocês já, já. Esse aqui eu vou colocar na bagagem despachada. Esse aqui é aquele saquinho com... Esse aqui é aquele saquinho que tá brinco, colares, pulseira. Essas coisas. Aqui coloquei as duas paletas que eu uso, né? Que é a paleta pra olho. Coloquei batom. Então, sempre coloco bastante contonete, porque eu uso bastante contonete na maquiagem. Coloquei nessa e coloquei naquela ali também. Coloquei contonete nas duas, tá? Aqui, coloquei esses líquidos aqui, gente. Dá pra levar na bagagem de mão. Porém, eu vou colocar na despachada pra não correr o risco de dar excesso. Porque eu não sei os batons, como eu tô levando duas bases. Essas coisas, gente. Eu tô com medo de dar excesso. Então, eu vou levar na bagagem despachada. Esse aqui, ó. Coloquei em duas necessaires. Tá na necessaire deles e vou colocar nessa necessaire grande, ó. Aqui eu coloquei os nomes, porque eu não achei minha caneta de colocar fora de cada coisa que é. Mas eu sei o que eu estou levando aqui. Não estou levando shampoo, porque não vai precisar. Tá vendo? O meu rolon, coloquei aqui. Coloquei algodão. Coloquei esse pó solto. Eu tô levando um aqui. Tô levando um pó solto da Ruby Rose aqui e outro lá. Né, gente? Pra caso eu precisar, né? Essa base da Dala, ó. Tô levando um aqui e outro é lá também. E aqui tá. Esses aqui eu vou colocar na bagagem despachada. Tá mais ou menos, tá? Tem muita coisa. Lápis de olho preto, contonete. Esse vai na minha mão. Vai comigo que eu vou usar no caminho. Principalmente esses lencinhos umedecidos. Lencinho umedecido. Coloquei os batons que eu gosto de usar. Aqui coloquei. Isso é um protetor da Nina. Tirei da caixinha pra não dar volume. É lip oil. Eu coloquei os dois aqui. Que eu gosto de usar. A minha base. A outra base, né? Se eu quiser fazer maquiagem no caminho. Que dá. Isso aqui também vou levar comigo. Ele é de 30 ml. Tudo que eu coloquei aqui, gente. Não tem nem 40, 30 ml. Nada chega a 100 ml. O meu rímel. Que eu mais uso. É esse aqui. Vou levar três esponjinhas. Esse paninho de maquiagem também vou levar. Tá? Essa toalhinha de maquiagem. Vou levar uma junto comigo. As outras eu vou colocar na bagagem despachada. Aqui coloquei meus pincel. Mais um lápis de olho. Isso aqui é se eu precisar usar. Eu tenho, ó. Lip balne. É... Algodão. Meu espelhinho. Tem outro pó da Ruby Rose. O solto. E tem um de cor que eu faço contorno. Aqui tem umas brisilhinhas. E é isso. Essa necessária eu já pesei. Junto com a bolsa. Tá ok. Agora vamos para a parte medicina, gente. Que aqui é bastante coisa também. Meu neuroestimulador está todo aqui. Tem que ser assim, gente. Ele vai ir desse jeito, tá? Eu estava com muito medo, gente. Porque esse aqui é muito pesado, tá? É muito pesado mesmo. Estou levando tudo completo. A bateria, o carregador, o controle. Está tudo aqui. Está vendo? Essa é a minha aparelhagem da minha coluna, gente. Para quem não sabe, eu tenho o neuroestimulador, o implante na coluna. Então, eu vou relatar tudo aqui em vídeo. Como que foi passar pela revista, gente. Já que eu não posso passar em raio-x, tá? Eu não posso passar em raio-x. É a primeira vez que eu vou estar entrando no aeroporto. E eu quero ver como vai ser isso, tá? Uma hora dessa. Depois eu vou falar tudo para vocês como que foi isso. Então, estou levando meu neuroestimulador bem visível nessa bolsa aqui, ó. Já comprei essas necessárias pensando nisso. Está tudo aqui. Inclusive, coloquei pilha. Coloquei pilha de reserva. Peguei pilha nova. E aqui as medicações. Gente, a Angélica é muita medicação. Eu sei que é muita medicação, gente. É o que eu preciso. Eu vou prevenir, gente. Porque lá não tem como eu comprar, né? Impossível comprar sem receita lá. Então, aqui eu já vou com a receita dos meus médicos e está tudo ok. Coluna, o meprasol, que eu tomo há oito anos. Estou levando a caixa. Está tudo aqui. A receita dos remédios está aqui no meio. Meus médicos dão as receitas. Codeína para coluna. Miosan para coluna. Dois de pirona líquido. Estou levando ali dentro um benegripe e um de pirona 1 grama. Esse remédio aqui, ó. É um anti-inflamatório. Qual o nome dele? Ele é o diclofenaco. Diclofenaco é um anti-inflamatório. E agora, os remédios da minha bariátrica, gente. Preciso tomar probiótico, né? O meu intestino. Preciso tomar esse digelível aqui. Tá? São remédios da minha digestão que eu não faço, tá? Tem hemosec aqui para dor de barriga também. Tem probiótico. Isso aqui está tudo em receita, gente. Tudo estou levando a receita, tá? Então, está tudo direitinho aqui. A única coisa que eu vou acrescentar nessa bolsinha aqui é um tubinho de vitamina C. Que eu vou levar... Não estou... Isso, gente. Que eu não estou levando minhas vitaminas, tá? Vou ficar 20 dias sem tomar vitamina. Então, estou tomando direitinho, sem falhar nenhum dia. Justamente porque eu já sabia que eu não ia levar. Porque eu tenho medo de... Minha vitamina é muito cara. Eu tenho medo de dar excesso de medicação. E ele jogar alguma coisa fora. Então, deixei as vitaminas para trás. Vou levar só vitamina C. Um tubinho. Que caso ele jogar fora, é baratinho. As vitaminas minhas é muito cara. Eu não vou correr esse risco, não. Então, vou levar... Vou colocar aqui uma vitamina C e uma pastilha de garganta. Só isso eu vou levar, tá, gente? Só isso não. É bastante coisa. Mas está com receita. Então, isso aqui é a parte que faz parte da minha coluna. Esse vídeo vai ficar imenso. Mas eu vou mostrar tudo que vai nessas malas, meus amores. Eu vou arrumando. Se ficar pesado, eu tiro. Porque essas coisas não vão voltar. Então, esse peso aqui, ó, vai ficar. Tá? Isso aqui vai dar bem bastante peso. Mas isso aqui não vai vir. Uma hora dessa, a partir desse vídeo, você já vai imaginar que eu conheço alguém na Espanha, né? Para estar levando tanta comida assim, né, meus amores? Tá? Vocês vão ver tudo no próximo vídeo, tá? A gente vai... Vou relatar tudinho para vocês. Gente, minha cama está limpinha, tá? Eu forrei esse negócio rosa hoje. Essa coxa rosa. Inclusive, na hora que eu forro, eu joguei álcool em tudo aqui para esterilizar. E os pacotes estão super fechados. Eu verifiquei tudo antes de colocar aqui. Inclusive, eu limpei tudo com paninho e álcool, essas coisas, tá? Eu cheguei... Eu comprei ontem à noite essas coisas. Já cheguei, já limpei com paninho e álcool. Limpei tudo. Tá, meus amores? Então, tá tudo limpinho aqui. Inclusive, até minha cama. Nem deitei nisso, a cama hoje. Coloquei essa coxa justamente para gravar. O que eu vou levar de comida. Que lá... Não sei se tem ou não. Mas é coisa que... Não sei. Depois vocês vão ver no próximo vídeo. Vou levar essas pipoca doce aqui, ó. Tá assim, gente. Porque eu tentei tirar aqui, ó. O preço. É difícil tirar isso aqui, viu? Só rasgando o saquinho. E eu não vou furar o saquinho. Então, como eu limpei com álcool, eu limpei aqui e tirei o valor. Vou levar a pipoca doce. Essa poca zoia aqui, ó. Quem conhece esse coquinho? Essas bolachinhas coquinho. Vou levar três pacotes desse coquinho. Goiabada. Não sei se tem goiabada lá ou não. Mas eu vou levar essa goiabada da Cepera. Que é uma goiabada de ótima qualidade, gente. Ótima mesmo, viu? É uma das melhores. É da Cepera. Eu tentei achar a Cascão. Mas estava feia. Eu acabei não comprando. Vou levar dois pacotes de biscoito de polvilho. E uma coisa que eu sei que é original nosso, do nosso país. É paçoquinha. Pode até ter lá. Mas essa aqui é nossa, né? É do nosso país. É um alimento que nós temos. É a paçoquinha. Famosa paçoquinha, gente. Essa é a original, ó. Tá vendo, ó? Vou levar um pote de paçoquinha. Será que vão gostar? Também é uma encomenda, tá? A pessoa gosta desse creme aqui, ó. Inspiradora Paixão. Também não tem na Espanha. Comprei dois. Porque eu estava com uma dúvida. Eu poderia até comprar mais. Mas eu fiquei com uma dúvida danada. Porque a Paixão trocou essa embalagem. A embalagem era clarinha. Agora só tem esse. Então, eu fiquei na dúvida. E também ele é do grandão, tá vendo? Ele é o de 400. Vem bastante. E eu estou levando essa aqui para a pessoa provar. Que é o lançamento da Paixão. E é de Avelã. E, gente, isso aqui é sensacional. Eu não tenho ainda. Mas assim que voltar, eu vou comprar para mim. Porque é maravilhoso. Eu acho que esse aqui é o melhor de todos, viu, gente? Eu amo esses produtos da Paixão. Aqui em casa tem boticário. Mas, gente, tem uns três dessa marca aqui, tá? A gente sempre usa. E eu quero comprar esse aqui para mim. Que é um inspirador. Esse Avelã aqui, ó. Muito bom, gente. Que cheiro maravilhoso. Lançamento. Estou levando para a pessoa testar. E agora eu vou arrumar as malas. E eu só volto mostrando para vocês as malas por dentro. Como que ficou, meus amores? Mas, meus amores, não acredito, gente. Está à noite e eu estou ainda arrumando essas malas. Porque eu parei, fiquei conversando. Tiro coisa, coloco coisa. Olha, cada coisa que eu ia colocando, eu ia pesando. Meu Deus, como é difícil fazer mala, gente. Mas deu tudo certo, gente. Está tudo organizado agora. Deixei aberto aqui para mostrar para vocês, mais ou menos. Essa aqui, gente, está todas as minhas roupas aqui. Se não me engano, o tênis está aqui também. Está vendo? Aqui, essa aqui, acho que não deu... Deve estar dando 7 quilos. Ela é de 10 quilos. É a minha mala rosa, ó. Fechadinho. Minhas roupas estão quase todas aqui, gente. Cobre quase todas. Não vou levar muita roupa. Porque é verão, então não tem muita roupa pesada. O que mais está pesando aqui é a jaqueta, a calça jeans. Essas coisas. A daqui é de 23 quilos. Estou deixando sobrar alguns quilos. Coisa está pesando bastante. Só essa paçoquinha aqui, ó. Pesa bastante. Gente, está tudo fechadinho, ó. Pode ver, ó. Apesar de estar com roupa, essas coisas. Tudo eu coloquei dentro do saquinho, está vendo? Cada um no saquinho separado, ó. Mesmo sendo embalagem super fechada, eu coloquei mesmo assim em outros saquinhos transparentes. E coloquei aqui. Aqui embaixo, ali embaixo, está aqueles cremes. Não precisa fazer rolinho. Angélica, por que você não fez rolinho para caber mais coisa? Não, gente. Não é para caber mais coisa. Não precisa fazer aqueles rolinho pequenininho. Por quê? Porque está sobrando espaço, ó. Tem bastante espaço na mala. E não é minha intenção encher de coisa. Não é mesmo, viu, gente? Não é minha intenção encher de coisa. Porque se eu quiser trazer alguma coisa de lá, a mala vai estar cheia. Então, não é minha intenção encher de roupa. Tênis. Ai, tem bolacha, tênis, tudo junto. Não tem jeito, gente. Se você for observar, as malas de viagem é desse jeito mesmo. As pessoas colocam comida junto com as roupas. Porque não tem... Só se você levar uma... Quem vai pagar, gente? Uma mala é... É caríssima uma mala dessa, de 23 quilos. Quem vai pagar uma mala para levar separado só comida e outra para levar roupa e sapato? Ninguém vai fazer isso, gente. Porque é extremamente caro. Então, é desse jeito que a gente arruma mesmo. Sempre com higienezinho. O meu tênis foi totalmente limpo. Eu limpei com álcool, coloquei na sacolinha. Essa bolacha aqui, ó, vai desse jeito mesmo. Tá fechadinha. Ali embaixo tem mais um pouco de roupa. Eu fui arrumando assim. Aqui tá esse líquido meu. Eu vou levar nessa aqui para não dar excesso lá. Essa calça jeans vai assim mesmo, tá? A sacola com lingerie. E vai desse jeito mesmo, gente. Então, essa aqui deu 12 quilos. Ah, as outras coisas estão aqui, tá vendo? Ó. Aqui eu coloquei pipoca. Biscoito de polvilho. E aquelas bolachinhas pocazóia, ó. Pode ver, ó. Ah, dá até para ver aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá tudo. Mas eu não vou fechar nada hoje. Vou deixar para amanhã. E então, essa deu 12 quilos. Essa tá dando 6 quilos, mais ou menos. Tem até uns papelzinhos aqui no chão. Meu gatinho tá aqui na cama, gente. Já triste, tadinho. Ai, que dó deixar meu gato. Meu Deus do céu, gente. Tá cortando meu coração. Ai, ai. Não vou nem usar maquiagem só para me chorar. Aqui, essa mala também. Nossa, como cabe coisa, meus amores. Se vocês forem viajar, gente. Aconselho vocês a comprar na Shopee essa bolsa aqui, ó. Gente, tem tanta coisa aqui dentro. Aqui, essa bolsa ainda falta. Os documentos. Tem duas pastas com os documentos. Vou colocar tudo aqui. A minha carteira. Gente, ela cabe muita coisa. E o peso é maravilhoso, gente. Porque não pesa tanto. Ela é a de 7 quilos, ó. Tá vendo? Essa necessaire tá tudo aqui. Pra na hora que for tirar, lá pra revistar, essa mala é a que revista. Então, não vai ter nada solto jogado dentro da bolsa. Vou deixar tudo na necessaire. Ainda sobrou necessaire ali. Então, eu vou colocar. Aí, aqui, eu vou só finalizar. Tipo, escova de cabelo. Alguma maquiagem, se eu for usar. Aí, eu vou jogar aqui dentro. Essas coisinhas. Essa aqui, gente. Eu não lembro quanto que tá dando. Mas, gente. Ela é muito levinha. Como a bolsa é super levinha. Então, cabe bastante coisa. Esse é o segredo. A bolsa leve, cabe mais coisa, meus amores. Então, essa aqui. Ainda vou jogar coisa aqui dentro. Vou finalizar só amanhã, que é domingo. Viu, gente? A balança tá aqui. Trabalhando mais que tudo. Essa balancinha digital. Comprei tudo na Shopee também. Nem sei se eu falei no vídeo. Mas, está aqui, gente. Amanhã eu finalizo isso aqui. E agora, é só preparar as coisas. Chegou o dia da viagem, meus amores. Nem acredito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.